No caso específico do João Santana, eu digo que tem algo mais. Por um lado, a análise da propina, dos problemas com a Petrobras, desvio de dinheiro, tudo isso. Então, aí é João Santana igual aos outros. Tem uma outra coisa, que é a desmoralização do marketing. A percepção de que o marketing é antidemocrático. O marketing é excelente do ponto de vista comercial. Não só para quem ganha dinheiro, mas também para quem ganha voto. Mas desfaz a seriedade do processo eleitoral, que deveria ser a conquista do voto pela fala, pelo discurso, pelo olho no olho. E não por aquelas jogadas de marketing, aquelas jogadas de efeitos. O senhor acha que essas denúncias podem acabar promovendo alguma reforma desse tipo? É isso mesmo. Eu acho que essas denúncias comprovadas mostram que, para ter tanto marketing, precisa ter muito dinheiro. Para ter muito dinheiro, precisa ter muita propina. Para ter muita propina, precisa ter muita corrupção. Então, vamos na fonte, vamos na chave. Para que tanto dinheiro em uma campanha eleitoral? Para que? Vamos zerar o gasto da campanha eleitoral, fazendo com que seja o tempo eleitoral, na televisão, na rádio, e o candidato falando. É isso que ele tem que fazer. Tem que deixar de ser um show. Mas eu não tenho dúvida que, e já falei muitas vezes, a Dilma paga o preço de duas pessoas. Mântega e Santana. São esses dois. Mântega, por levá-la em uma política econômica, suicida. Tanta gente eleitor que ela está pagando o preço. E o marqueteiro, João Santana, por ter feito promessas absurdas, por ter mentido tanto. E agora, quando a Dilma cai na real por causa do Mântega, todo mundo cobra dela o que ela disse, pelo que o marqueteiro escreveu.